Nascido em Belém, uma cidade palestina, localizada na parte central da Cisjordânia, por volta do ano 1040 a.C., foi onde o jovem Davi cresceu, e viveu a maior parte da sua juventude. Ele era filho de Jessé, o Efrateu, e descendente de Judá. Como um pastor de ovelhas, o jovem Davi foi criado, e ensinado por seu pai a cuidar do rebanho, e não deixar que nada acontecesse com as preciosas ovelhas de seu pai. Davi era um jovem talentoso, exercia sua profissão com maestria, e além disso, também era um artista excelente. Mesmo tão novo, seus talentos eram tantos que parecia ser algo divino. E não bastando ele somente dedilhar de uma forma única sua harpa, e cuidar tão bem das ovelhas de seu pai, o jovem Davi, era valente e destemido, demonstrando isso no cuidado com o rebanho de seu pai, chegando a lutar com um urso, e até com um leão, para defender suas preciosas ovelhas. Realmente, Davi era um jovem abençoado pelo Deus de Israel, e mal sabia ele que foi escolhido para se tornar rei e liderar a nação dos israelitas, a se tornar o império grande, forte e o mais temido da Mesopotâmia, por ter um exército quase invencível. Os reis em Israel surgem de um conflito político e religioso. Antes não havia um reis, o povo de Israel era governado por juízes. Esses juízes julgavam o povo, lideravam os exércitos em batalhas e tomavam decisões importantes. Eles eram de diversas origens, inclusive existia uma juíza em Israel, chamada Débora. Sobre o governo dos juízes, Israel conquistou o território, derrotou inimigos, aprendeu sobre a vontade de Deus. Havia um profeta que se chamava Samuel. Foi ele o último juiz de Israel. Seus filhos eram seus sucessores, porém, eles eram corruptos e fanfarrões. O povo indignado solicitou a Samuel que mudasse o sistema de governo de Israel e colocasse um rei para liderá-los, porque todas as nações vizinhas tinham seu rei. Mesmo relutante, Samuel, direcionado por Deus, cede à exigência e coroa o primeiro rei dos hebreus, Saul. Saul foi um grande monarca. Ele organizou o povo de Deus militarmente, formando um exército profissional. Teve grandes conquistas e era temente a Deus. Porém, em algum momento, Saul deixou-se seduzir por sua posição e se desviou do propósito do Senhor. Com isso, Deus escolhe um novo rei para Israel. E manda Samuel ao encontro de outro rei, que estava entre os filhos de Jessé, na cidade de Belém. Samuel encontra na casa de Jessé um grupo de jovens fortes, bonitos. Porém, Deus o conduz ao filho mais novo e excluído da família. Ele não se sentava à mesa da família principal e vivia como um servo de seus pais e irmãos. Samuel aguardou que Davi viesse do campo para participar daquele momento ilustre. E, para surpresa de todos, foi ele o escolhido pelo Senhor, lá distante, cuidando do rebanho. Deus conhecia o coração de Davi e o escolheu para governar o povo de Israel. Um dos maiores feitos de Davi, enquanto ainda era muito jovem, foi derrotar o gigante Golias. Diariamente, este valente filisteu afrontava com arrogância o exército israelita, mas nenhum soldado se voluntariava para enfrentar a fúria do guerreiro grandalhão. Até que Davi, decidido a lutar em defesa da honra dos exércitos, do Deus vivo, se dispôs a enfrentá-lo. Davi conheceu que Deus lhe ajudara a defender o rebanho dos animais perigosos. Ele confiava também que, da mesma maneira, Deus o livraria do gigante. Foi confiando no nome do Senhor dos exércitos, e com apenas um estilingue e uma pedra, que Davi feriu Golias, cravou uma pedra na testa e o matou. O exército filisteu ficou de boca aberta com o feito do jovem Davi, após derrotar o maior e melhor guerreiro dos filisteus, e fugiram diante do exército de Israel. E o rei Saul viu em Davi uma ameaça ao seu trono. Ele procurava por uma oportunidade para matar Davi. Ele reconhecia que tinha sido rejeitado por Deus, e sabia que Davi era querido por todos e era o escolhido do Senhor. A cada dia, ele temia que Davi tomasse o seu lugar na liderança de Israel, e isso o consumia terrivelmente. Por duas vezes, Saul tentou cravar Davi com sua lança, enquanto ele lhe tocava a harpa. Outras várias vezes, Saul convocou seu exército para capturar e matar um de seus maiores guerreiros que era Davi, e mesmo perseguido pelo seu próprio sogro e líder durante muito tempo. Davi, apesar disso, nunca tentou contra a vida de Saul para assumir o trono, mesmo tendo muitas oportunidades para isto. Davi teve inúmeras oportunidades de ferir o rei Saul, mas não o fez. Por duas vezes, ele poupou Saul, mostrando com isso generosidade e temor a Deus. Davi já tinha sido ungido como rei, e a cada dia, ia sendo confirmado como um próximo rei de Israel, e apesar da perseguição que sofria de Saul, ele nunca tensionou matar o seu rival. Davi sabia que o Senhor agiria. Ele não precisaria fazer justiça com as suas próprias mãos, retribuindo ou se vingando de Saul. Acima dessas circunstâncias, Davi temia o Senhor Deus de Israel. Ele também reconhecia que Saul havia sido ungido para reinar. Isso significava que Deus o havia separado especialmente para liderar o povo naquele período. Davi soube esperar pelo tempo certo. Até que chegou o dia em que o exército de Israel travou uma batalha terrível, sangrenta, contra os filisteus, que acabou por pôr um fim, a vida de Saul. E quase todos os seus filhos, na batalha de Gilboa, após esse acontecimento, a tribo de Judá estabeleceu Davi como rei. Ele reinou durante sete anos somente em Judá. Depois da morte de Isbossete, filho de Saul, Davi se tornou rei sobre todo o território de Israel. Davi reconhecia que a sua posição como rei havia sido concedida por Deus. Isso o tornava humilde e confiante no Senhor em tudo o que fazia. Davi consolidou o reino unificado de Israel. Após derrotar a tribo cananeia dos jebuseus, tornou Jerusalém como sua capital política e centro religioso e residência real, transferindo para ela o antigo santuário nacional, a Arca da Aliança, em uma procissão solene com sacrifícios, na qual ele mesmo foi o líder da adoração e celebrante da cerimônia. O rei Davi liderou o povo com sucesso, com excursões contra outros povos, fez alianças políticas com outros reis e chefes, uma dessas alianças sendo selada com um casamento. Em Jerusalém, Davi nomeou um conselho de sábios, criou um exército que incluía uma guarda de honra e um guarda real para o palácio. Para isso, Davi sujeitou as tribos de Israel, para que dessem tributos para abastecer os exércitos e os projetos de construções. E com isso, formou um dos exércitos mais temidos da Idade do Ferro, na Mesopotâmia, visto como quase invencível, com Davi em sua liderança, utilizando suas estratégias de batalhas particulares. Realmente, ele foi um dos maiores reis que já existiu na história. Tchau!